Um jovem de 22 anos foi agredido após duas pessoas invadirem a casa dele. E esse jovem procurou por ajuda na unidade de pronto atendimento na UPA e a polícia militar foi chamada. Esse jovem, ele contou para a polícia que estava tranquilamente na casa dele quando olhou para o quintal e viu dois homens. E ele então resolveu enfrentar os invasores que correram e o jovem não contente correu atrás dos suspeitos. Os suspeitos, eles foram até a região da Travessa Gera e na região da Vila Feliz onde mora esse jovem e eles estavam com correntes na mão e agrediram esse rapaz. O rapaz de 22 anos, ele sofreu ferimentos, bastante ferimentos nos braços e nas pernas e ele procurou a unidade de pronto atendimento aqui da cidade, a UPA de Apucarana e lá na UPA a polícia militar foi chamada. A polícia militar registrou um boletim de ocorrência, mas os suspeitos não foram presos. Acredita-se que esses dois homens invadiram a casa desse rapaz para roubar e como ele estava na casa, então resolveram fugir e não cometer o crime. Nada da residência foi levado, mas esse rapaz que correu atrás dos suspeitos foi agredido a correntadas. A polícia orienta, viu pessoal, que não é recomendado reagir contra ladrões, contra suspeitos, que a gente nunca sabe o que essas pessoas estão dispostas a realmente fazer contra a vítima. Nesse caso, as agressões acorrentadas foram nos braços e nas pernas e esse homem então procurou a UPA de Apucarana. A polícia militar registrou a ocorrência e realizou o patrulhamento pelo bairro, mas nenhuma pessoa foi presa. Por enquanto, a polícia civil deve investigar esse caso.